Rádio na área para mais um videozinho, senhoras e senhores, hoje com Senhor dos Anéis, o retorno, retorno para Moria, seria isso em português? Eu não manjo nada de Senhor dos Anéis, tá? Já vou avisar vocês, porém, esse jogo me chamou atenção por ser de sobrevivência e craft, né? Vamos ver, né, qual é. Lá vem. Cara, eu não manjo nada, tá? Deixo bem claro para vocês. Com o hammer e o axe, nós cleansamos o mundo da sombra do reino e do seu mestre, yet nós Dwarves celebramos como um escutado povo, cortado de nossa verdadeira casa. Across middle-earth, nós minemos e sculptemos, delvindo para o riqueza, yet o grande treasure está fora do nosso acesso. Moria. Durin built it before the first sun rose, And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, He awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was a thousand years ago. O Balrog é aquele que lutou com o Gandalf, né? Durin, the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time. We dwarves return to Moria. A pergunta rápida. Isso aconteceu em algum dos filmes? Deixa nos comentários aí. Eles voltaram para Moria? Eu não... Cara, eu só vi o primeiro, eu acho. Não sei, não lembro qual que era. E foi há muito tempo, né? Como eu falei, eu não sou muito fã. Na real, eu não sou fã, né? Tipo, a Sidon, né? Falar assim, nossa, não vejo a hora no Senhor dos Anéis. Ou série, enfim. Mesma coisa com Harry Potter e por aí vai, né? Mas os jogos, né? Às vezes, dependendo do jogo, eu fico com vontade de jogar. Mas eu fico meio assim por... Por não conhecer. E às vezes, daí, tem muita referência, muita coisa e... Daí é zoado, né? Eu vou aumentar um pouquinho a legenda, porque eu acho que a legenda estava pequena. Jogabilidade, controle... Bom, ele não tem modo performance ou qualidade, então eu não sei como ele vai rodar aqui. Mas vamos começar, né? Eu não sei se ele é uma pegada de Piroc e Galaxy, sei lá. Será? Sei lá, falei. Será? Olha, dá para personalizar, mas não. O gráfico está bonitinho. Não, não, sem barba não dá, mano. Desculpa. Ah, não, tem que ter barba, irmão. Sem barba não dá. Cabeça grisalha. Ué. Sim, os dwarves de cada clã have answered your call, despite the king under the mountain's objection. Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. Se o rei quer nos impedir, ele pode vir ele mesmo. Toda tentativa que você fez fez, tem falado. Este é um signo. Sem signos ou rei que irá nos impedir. Este é o momento para reclamar Khazad-dûm. Hoje, vamos entrar nessa montanha. Tem um salário de Erebor. Tem alguns nomes aí que provavelmente deve ser do filme, né? Eu não estou ligado, mano. Você fez o seu melhor. Vamos ao plano B. Ah, finalmente. Plano B? Is that blasting fire? I'd stand back if I were you. This is madness. Gimli, you can't. We have to wait for Durin. Durin's not here. We have to do this ourselves. Maybe this will wake him up. Limin Barak. Limin Tagaz. Khazad-dustin. Oh, no! Lord Gimli, this is another sign. Oh, hammered tongues. It's the Fourth Age. Nothing is going to stop us. You heard, Lord Gimli. Let's go. Put it in. It's nice and tight. Come on, help him out. Caramba, se for, tá bonitinho, hein? Ué, só eu caí. O jogo é descrito como sobrevivência e craft, então... Não sei dizer exatamente como vai acontecer as coisas aqui, né? Oh, that was no normal dwarf blast. Tá. É o game roda 60. I need a torch. Cria uma fonte de luz. Colete madeira. Cara, ele é um jogo... Bom, ele é um jogo realmente sobrevivência e craft, né? A gente vai derrubar a árvore, construir, craftar as coisas. Ele é padrãozinho sempre. Aqui ele soca. Adicione e use para navegar para criar. Cri uma tocha, tá? A gente precisa de madeira. Só se apertando? Só. Tá. Aí pressionamos. Aqui. Aí tem o menuzinho de craft. Criou, ele já usa? Ah, ele vai para o menu ali, ó. Menu embaixo. Aí. Tá. Tanto nem que der, mano. Estamos a 252 metros de profundidade. Ele pula? Pula. Ó, tem esquiva. Interessante, hein? Triângulo, ele faz o quê? Ah, tá. Triângulo, ele abre direto o inventário. Mais alguma coisa pra cá, eu não tô vendo nada, mano. Esse pendura? É, pendura. Eu tava segurando o botão, é só apertar. Picareta. Tá. Criou, ele já joga para o inventário. Quando você estiver segurando uma picareta, pressione para cavar. Ah, ele usou as duas mãos. Cara, na mesma pegada do Deep Rock mesmo. O lance de escavar, né? Ó, e a gente vai pegando material ali, ó. Cês tão vendo? E aí, pedra. Escavam um punho para sair. Não sei o que é isso aqui, mas eu tô pegando cogumelos. Sopado. Ah, ele faz comida também. Cara, maneiro, hein? Eu não tava ligado que o jogo era disso. Ali que é jogo para ficar um bom tempo. Faixa do herói. Tá, aqui, a gente vai na fogueira. Fale com um curvo. Aonde tem um curvo? Que eu não tô vendo. Ah, tá ali. Tá, o que eu queria ver... Hum, cada gatilho é uma mão, então. Ó, tipo, agora eu tô mexendo, eu tô segurando o L2. Aí ele puxa a tocha. Tá, o que eu queria ver... Se tem como fazer alguma coisa na fogueira. Prepara-se para a longa escuridão. Esses bichos aqui, mano. Carne. Tem auto-lock? Tem. Mas eles nem tão me atacando, né? No tutorial, eu construo o antigo acampamento. Então, por isso que tem tanto material para pegar. Olha, tem um baú aqui, ó. Chave de ore? Ah, tem secrets, hein? A lareira. Tá, a gente tá construindo aqui. A lareira de preda. Hum. Aqui a gente pode fazer as coisas, ó. Criar. Faltam recursos? Ah, precisa da mesa de refeição, mano. Mas dá para fazer a sopa. Ué, mas eu não tenho a mesa. Ó, calma aí. É três carnes. Ah, a sopa fez, ó. Tá, eu consigo... Ah, ele faz tudo na hora. Ele não guarda. Ah, não vai. Aqui eu fiz cagado. Se ele não guarda. Faz tudo na hora e daí fica aqui na mesa, ó. Não sei se estraga, sei lá, né? Tá, deixa eu ver que tem mais coisa aqui. Colchonete. Basta usá-lo para dormir e recuperar energia. Mas de refeição. Não é a que tá ali. Não é diferente. Tá, vou colocar aqui, então. Fiz de refeição. Ó, o baúzinho para guardar as coisas. É por isso que a gente pegou bastante madeira, mano. Aí, ó. É, tudo que é parte de entulho, a gente quebra o capicareto. Vou pegar recursos flecha. Cara, aqui, mano, sem dúvidas eu vou trazer isso aqui para a live em algum momento, mano. Eu não fazia ideia que o joguinho era assim. O que vocês estão achando, mano? Curtiram? Estão curtindo? Nos comentários aí. Não sei se esse aqui quebra. Olha só, tá mostrando o dano que a picareta faz. Ah, dá para cavar. A minha dúvida era se eu preciso sair cavando aonde eu quiser, será? Eu acho que é só quando tem essas paredes de... Ó, minério de ferro. E aí, ó. Como é que é que eu? É eu que to cantando Parabéns, parabéns, meu verdadeiro amado Parabéns, parabéns, dizem que você está Mesmo que meu coração está ligado ao lado Agora eu preciso cruzar o mar Ah, meu pecax vai passar Vou pegar o resto Vai dar bicuda, tem defesa Tem estamina Nossa, você segura o ataque e ele dá um girinho aí Bolsa de batedor? Receita de criação Já peguei uma receita As estátuas que eu tinha achado Uma delas, aliás Um Muznakan para uma família de velhos Eu vou devolver as figuras Uma outra Uma outra Um Muznakan para uma mulher Eita Marulho O que é que eu disse? Ah, não virou Não, 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 não virou eu mexi por minério animaçãozinha dele com o machado bom gente o vídeo já tá quase uma hora tá eu vou parar por aqui mas já deixo claro que irei continuar tá talvez joga um pouco mais fora de live pode levar em um off off né eu nem off chegar numa parte mais avançada e para vocês assistirem se vocês quiserem eu posso trazer para as lives ainda vocês apoiarem se não vou jogando aí quietinho na minha e volta e meia posso acabar gravando algo ainda mais para conhecer o jogo mesmo confesso que me surpreendeu porque eu não achei que fosse assim eu gosto de jogos assim como eu falei tava falando sobre o shroud daí pô eu gosto pra caramba outros joguinhos de sobrevivência e craft e esse aqui parece tá muito bem feito tudo que eu vi até agora pô achei animal mano animal multiplayer deve ser legal também né é isso espero que vocês tenham curtido aí deixa o likezinho se inscreve se você não é inscrito tô sempre trazendo novidades aí na medida do possível e é isso mas curtir comenta comenta para eu saber olha gente fui maniai mano 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 mano